E aí, Samuca, beleza? Tudo bom? Tudo beleza, pessoal, tudo na paz, né? Pessoal, estamos indo agora lá no sítio. Samuel hoje vai fazer uma surpresa, pessoal. Uma surpresa aos pedeiros. Tu vai levar o que para os pedeiros? Vai ficar em off, é? Ah, sim. Vai ser uma surpresa, tanto para os pedeiros como até para vocês. Mas eu acho que o povo já vai suspeitar o que vai ser. Vamos levar um negócio ali para os inscritos. Vamos ver se é uma coisa que é boa. Hum, é um dos lanches melhores que você mais gosta, né? Poxa, com certeza. Então vamos lá, pessoal. Já comprou aqui um refrigerante, bem geladinho. E vamos agora para o sítio. E vamos mostrar lá também, pessoal, como é que está a construção. E começaram a parte do reboco nessa, Samuca? Pois, já está bem adiantado, já fizeram padrão da energia. Estamos saindo agora aqui do centro da nossa cidade. E olha aqui, onde é que nós estamos aqui. E não sei não, o negócio vai ser bom, viu? Vai ser bom. Acompanha aí. Acompanha aí, pessoal. Ah, rapaz. Está desvendando aí o segredo, qual é o lanche, né, Samuca? Está ficando bom, viu? Rapaz, só podia ser o pastelzinho mesmo, né, Samuca? É bom, leva lá para os pedeiros, que lá os cabos é testado. Testado. E aqui, pessoal, nós vamos dar uma dica para você. Você vindo aqui para Altinho, logo na entrada de Altinho, aqui tem o trailer do amigo Berg. Berg do pastel. É um dos melhores pastéis. Ou, por que não dizer, o melhor pastel aqui da cidade, né? De Altinho, está certo, pessoal? E tem até o caldinho de cana aqui, ó. Feito na hora. Feito na hora. Não vamos levar o caldo de cana porque... Quando chega, pode chegar frio lá, né? Chegar quente, né? Melhor dizendo, né? Se chegasse frio, era melhor, né? É, gente, olha aí, ó. E lembrando que ele também serve aquele cuscuzinho com rabada no dia de sábado, né? Isso aí, é só chegar aqui bem cedinho que você vai provar do cuscuz com rabada. É, e é bem pertinho aqui da escola que Samuel estuda. É mesmo aí. Do lado da escola Barros Corrêa. Isso. E Samuel falou assim, ô pai, qualquer dia desse, vai lá em Berg, leva um pastel para mim na escola, não foi? Vamos deixar de conversa e vamos seguir. Então é isso, pessoal. Olha aqui o trailer aqui, ó. Mesmo aqui na entrada, você que vem de Agrestina, entra você... O lado esquerdo, você já encontra aqui o Berg do pastel. Cuida. Vamos para a aventura? Olha ele aqui, ó. Nesta dia aprovado, né, Berg? E aí, então? Tamo junto. É isso, pessoal. Ó, aqui, ó. Você que vem aqui de Caruaru, ó. Esse ônibus aqui, ó. Vai para Caruaru. Passa em Agrestina. Caruaru. É... Olha onde é que Samuel estuda, ó. Estuda ali naquele colégio. Aí, aí vai para Agrestina, Caruaru. É a saída da cidade, né? E aqui, ó. Quando você entra, você já vê aqui o Berg do pastel. É bonzão. Além dos pedreiros que gostarem da surpresa, eu não gosto mais ainda. Eita, você, né? Você que está gostando. Olha o sorriso do menino. Vamos lá, cuida. Bora. Olha o sorriso do menino. Olha o sorriso do menino. Olha o sorriso do menino. E aí, pessoal. Chegamos aqui, man Davi. E aí? É, minha frente ficou bonita, pai. Ficou bonita, tá ficando bonita a casa. Ficou bonita, tá ficando bonita a casa. Ficou bonita, tá ficando bonita a casa. Ficou bonita, tá ficando bonita? É verdade, a promoção aqui tá boa, não tem canto melhor trabalho do que isso aqui não. O meu está aqui é o que você gostou, muito certo né? O meu recado tá dado. Muda, tudo é pra medir, ó. Vai refrigerando assim, geladinho, ó. Tá vendendo tanto que tá derramando tudo aqui, ó. Fazer uma barreira aqui, se não vai... Vai começar, deixa eu mostrar tudo. Bora né? É, bora. O meu é especial. Quem é? Eu digo que o coca não quer ficar aqui não. Ela vai ficar não viu? Põe-se embora. Põe-se embora. O meu é misto. O meu tem de tudo um pouco. E o Beto caprichou viu? Foi. Porque lá é testadinho. Ali é testadinho, não é a toa que a gente recomenda viu? É o melhor pastel da cidade, não desprezando os outros. Não achei, mas aliás é bom mesmo. Ó. Bom nome, meu. Ofereço aí. Toma. Eu digo que é todo você. Pega e tá lá pessoal. Pega o refrigerante. Fazer. Olha lá sim. Ontem quem tava administrando era a dona Manoela. Hoje é Samuel. Depois do lanche, né Simão? Sim. Tava gostoso demais. Lá é testado viu pai. Hum. Poxa. Bastão gostoso. E aí os pedeiros aprovaram ou não aprovaram? Bozão não? É bozão, tá vendo? É. José já tá dando aquela ajeitadazinha pra futuramente a gente puxar o piso aqui. Valmir ó. Tá pegado ali rebocando. E tamo ansioso pra colocar aqui o madeiramento. Em breve o madeiramento chega por aqui. Aí as coisas vai melhorar aqui. Pra todo mundo. Até pra trabalhar. Melhorar. Olha pessoal. E aqui nos dando as boas vindas. Olha que lindo. Nosso himbisco. Da cerca viva ó. Isso é maravilhoso viu. Padrãozinho ali já prontinho. Já fiz o pedido da energia. Tem o meu Deus quando eu maravilhado contempla a tua imensa criação. A terra e o mar e o céu tão estrelado me vem falar da tua decisão. Eita pessoal vocês viram que linda flor. Maravilhosa né? Se destacando no meio de quem não se destaca. A mesma coisa é a nossa vida né Samuel? Isso aí tem o que fazer. Tem o que mostrar pra outras pessoas que nós somos diferentes. Isso mesmo. Mas todo mundo é diferente. Mas sim que nós possamos fazer a diferença nessa terra. Como aquela flor. Ela tá fazendo a diferença no meio de tantas né. Uma é amarela. Outra é vermelha. Outra é rosa. Mas ela tá sendo. Destacada. Sendo destacada porque ela é. Além dela ser diferente ela tá fazendo a diferença. Olha. Isso aí. Pessoal ó. Vamos finalizar esse vídeo. Muito obrigado aí. Por nos assistindo. É Samuka. Isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Você aí do outro lado é testado e aprovado. E muito obrigado por nos acompanhar. E tá quase pronto a nossa casa. Nossa dica né. Pessoal. Samuel hoje a tarde vai estudar. Isso. Não teve aula de manhã. E já é umas onze. Quase onze e meia. Daqui a pouco o Pedro vai largar pra almoçar. E. A gente. Estamos finalizando aqui. Mais um vídeo. Eles gostaram aí ó. Da surpresa. Né. Podia ser diferente. Poxa. Tava assim. Samuel vindo. Tinha que trazer um pastelzinho. Porque. Né. Eles tão terminando ali. É. De colocar a fiação. A caixinha do. Ponto né. Pontozinho de luz. E. Hoje não fomos pra feira. A gente ia pra feira pra comer pastel. Aí já que não fomos pra feira. Tinha que comer pastel aqui em cima. Foi pessoal. O que foi que aconteceu Samuel? O celular não acordou pai. Foi rapaz. O celular não acordou pai. Mas ele alarmou aí. Apertei pra dormir mais um pouquinho. Quando eu me acordei. Era quase oito horas. Puxou pra onde. Não deu mais nada. Um soneca. Mas. É como. Né. O pastor Rossini falou. É. Ele disse assim. Muitas das vezes. Tem coisas que acontecem na nossa vida. Né. Não é por acaso. Né. Muitas das vezes. É um livramento que Deus está nos dando. Tem coisas que a gente reclama. Né. Porque deu errado. Porque não deu certo. Porque não deu tempo. Mas. Muitas das vezes. Não é. Porque deu errado. Pra você. Mas é porque deu certo. Pra vontade de Deus. Às vezes é um livramento. Né. E aí. Deus livrou. Ele livra. De várias formas. De várias maneiras. Ele está nos dando. Livramento. Dessa mão. Isso mesmo. Eu aprendi que às vezes. Nós queremos uma coisa. E não é nosso tempo. Porque. Esse jeito que diz. Deus está preparando uma benção pra você. Mas é. Deus está preparando você. Pra receber a benção. Eita. Desse jeito. Receba essa. Né. Isso aí. Tchau pessoal. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.